Oi gente, voltei aqui com mais um vídeo da série de coleção de maquiagem e vou mostrar pra vocês primers Eu tô com uma caixinha aqui ó, com os primers que eu tenho e eu vou falar um pouquinho sobre cada um E mostrar pra vocês aí de dicas, se vocês terem resenha de algum produto específico, queiram mais detalhes Vocês deixam aqui nos comentários que eu faço pra vocês E se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o like aqui pra eu saber que vocês gostam e querem ver mais itens aí da minha coleção de maquiagem E vem comigo conferir todos os primers Bom gente, vou começar com esse que a embalagem já fala por si só que é linda né gente Ele não precisa nem ser bom, só essa embalagem aqui é uma fofura Ele é o Egg Pore, que é daquela Tony Moly, que uma época virou aí um fervo pra todo mundo comprar né gente Ele vem nessa embalagem fofinha aqui ó, e aí ele vem com uma tampinha E... ai cadê a outra coisinha E ele é assim ó, ele é branquinho Não sei se vocês conseguem ver, ele é aqueles creminhos branquinhos Eu gosto bastante dele, mas precisa tomar cuidado pra não deixar a pele branca, sabe? Pra ficar esbranquiçado E tem que espalhar dando batidinhas Normalmente esses primers mais branquinhos É bom na hora de aplicar ir dando batidinha Em vez de fazer movimentos circulares Fica a dica pra vocês aí gente Porque eu já deixei o rosto muito branco várias vezes Vamos falar de outro primer aqui ó Esse primer aqui é o da Renew Da Avon tá, eu gosto bastante dele Só que ele é um primer, ó, ele tá escrito skin transforming primer É um primer transformador Eu acho ele bem hidratante Então ele não é um primer que disfarça tanto os poros tá Ele pra hidratar a pele e fazer com que a maquiagem dure mais é muito bom Outro primer aí da Avon que eu tenho é esse primer facial da linha Color Trend De efeito mate Gente, ele... eu confesso que ele não faz tanta diferença Mas pro dia a dia eu gosto que ele deixa a pele um pouquinho mais mate, sabe? Só que gente, a Color Trend na verdade Ela é uma linha que é mais pra pessoas novas, pra adolescentes e tal Então ele tem uma... assim, ele deixa mate Mas nada muito, assim, pesado, sabe? Então é um primer levinho Mas que mate fica um pouco a pele Outro primer aqui que eu gosto bastante é o HD da Vult Que é esse aqui ó Ele também é branquinho, gente Então aquela dica de passar dando batidinhas E não colocar no rosto e ir espalhando É... você já coloca e já dá batidinhas Porque se ele secar você não consegue espalhar, tá? Mas é um primer que eu gosto bastante, tá? E eu acho que ele dá uma fechada nos poros Esse aqui Outro primer, gente É esse daqui, Studio Secret Da L'Oreal Que eu amo Principalmente em pele madura Que eu acho que ele não... ele tampa, sabe? Os espacinhos Ele é tipo um mousse, ó E ele tampa, sabe? Os poros Mesmo É um dos primers que eu mais gosto E mais uso, gente Eu... ele não vende no Brasil É da L'Oreal importada Mas tem bastante loja de importado Que vocês conseguem achar ele, tá? Então vale super a pena Eu amo esse primer Outro primer que eu gosto bastante É o da Colos Esse daqui é HD Ele é disfarce óptico de poros E linhas finas de expressão Eu gosto dele, mas é a mesma coisa Tem que ir espalhando, dando batidinhas Porque senão ele fica esbranquiçado no rosto Outro primer que tá aqui Esse daqui já tem uma proposta diferente É esse primer da Vult Que ele é iluminador, gente Ele é um pouquinho cintilante, ó Vou até passar aqui na mão pra vocês verem Ele é meio prateadinho Parece E quando a gente quer aquela pele iluminada, ó Você aplica ele, espalha ele bem antes da base Que ele dá aquele glow Mas precisa tomar cuidado Quem tem pele oleosa, gente Porque senão dá a impressão Que tá cheia de óleo a cara, sabe? Então precisa tomar esse cuidado Mas eu gosto bastante Pra deixar aquele glow na pele Outro primer que eu tenho uma amostra Esse daqui Que é o Prime Timer Da Bare Minerals Ele veio num kitzinho Que vinha várias miniaturas É um primer que eu gosto Mas ele é siliconado, tá? Outro primer que eu já falei Já mostrei várias vezes pra vocês Que eu amo É esse pré-maquiagem aqui Da Payone Eu confesso que eu não gosto Do cheiro dos produtos da Payone Mas esse primer Eu abro uma exceção Pra sentir o cheiro dele, gente Porque é um dos primers que eu mais gosto E eu acho que ele cobre Assim, ele tampa bem os poros, sabe? Segura a oleosidade Principalmente no calor Ele também é siliconado, tá? Outro primer que eu gosto bastante É esse Revitalift Que é o Blur Mágico Da L'Oreal, gente Ele também é meio esbranquiçadinho, assim Mas eu gosto bastante dele Porque ele segura bem a maquiagem E ele deixa a pele mais lisinha, assim, tá? Então fica a dica também Porque ele tem um preço ótimo também Um dos meus favoritos, gente É o Magix da Avon Ele é um creme disfarce Pra poros e linhas finas Ele é um dos meus preferidos, gente É o primer, assim, que já acabou Eu já comprei de novo Porque é um dos que eu mais gosto Também tem esse primer aqui Que é o da Sephora Ele é siliconado Ele parece um silicone também Mas eu gosto bastante dele Só que quando a pele tá seca Eu evito passar esses primers siliconados Que eu acho que marca muito As pelinhas, sabe? Eu gosto de usar primer hidratante Quando minha pele tá mais seca Um primer hidratante baratinho Dois, na verdade, que tem aqui, ó É esse da Abelha Rainha aqui E esse, gente, da Ruby Rose São primers que eu gosto de usar Quando minha pele tá seca E eles são hidratantes também Eles não fazem o efeito De disfarçar muito os poros Isso eu não noto Só que eu acho que eles fazem, assim Eles hidratam a pele E fazem com que a maquiagem dure mais, tá? Um primer que eu tô amando, gente É esse Studio Perfect Da Ruby Rose Que ele lançou faz pouco tempo E eu acho que ele tampa bem os poros E segura bem a oleosidade, assim Principalmente no calor Ele faz com que a maquiagem dure mais Eu gostei muito dele Mas é o que eu falo pra vocês Eu não tenho pele oleosa Minha pele é de normal a seca Então Eu tenho gostado muito dele E o preço dele é muito bom, né, gente? Acho que eu paguei 11 reais Aqui no centro de Ribeirão E vale muito, né? Outro primer que eu gosto bastante É o Baby Skin Que ele também, ó, gente Ele é um gelzinho, ó Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Mas eu acho que ele deixa a pele Bem aveludada E eu gosto bastante também E o último primer aí Na verdade é um blur Que quando ele saiu Muita gente comprava É esse daqui da Toque de Natureza Eu gosto muito desse blur, ó Vou mostrar aqui pra vocês Como que ele é Ele é branquinho, mas, ó Ele não é super branco E ele espalha E tampa bem os poros É um dos meus preferidos Ele é bem parecido com o blur da L'Oreal E, ó, ele tampa bem Bom, gente, esses foram os meus primers Me contem se vocês têm algum deles O que vocês acham aí Porque eu quero saber a opinião Se quiser resenha de algum É só deixar aqui que eu faço pra vocês E deixa seu like aí Se você gosta desse tipo de vídeo Se você quer ver mais produtos Da minha coleção de maquiagem E um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau